Professor, gente, mais uma queda aqui, infelizmente, mas vamos continuar aqui com o Gustavo. Ele estava falando do estádio, da parte do... Eu perdi um pouco... Não, você estava falando que a pessoa sai da sala de torféu, tem a parte da panorâmica, vai ser a parte do torcedor, dos camarotes e o torcedor visitando. Certo. Então, nós vamos ter. Esse prédio dará uma cara nova ao Fluminense para a principal via Dubai. E mais, e mais, de maneira alguma, um prédio novo, que vai ser um prédio moderno, respeitando as cotas e tal, vai confrontar, o arquiteto falou que isso é possível, vai combinar, vai conversar tranquilamente com a nossa sede, a nossa belíssima sede histórica. Então, esse prédio não vai confrontar, ele vai ser harmônico, certo? Então, é preciso, uma pergunta que o Fedela me fez, jamais você arrumar a sua casa será um apequenamento, pelo contrário. Você começa com credibilidade, você tem a possibilidade de ter uma renda permanente, porque a gente não pretende, a gente tem a ideia de fazer jogos de menor porte e de médio porte. Também eventos e shows. Se alguém não se lembra, nós depois... Vai dar para jogar Fluminense em baixo, falar? Depois, não, não vai dar. Depois, depois do Cadecão, nós não temos uma casa de shows, não temos nada na Zona Sul. O Fluminense fará com esse projeto, que é muito bonito, vocês precisam conhecer e conhecerão. Pode ter shows, pode ter eventos. Veja o evento que foi feito agora recentemente, o sucesso que foi, sem nenhuma estrutura. Como aquilo foi bem recebido por todos, não é? Não, o de Veste, o Veste, depois os Jogos. Então, você precisa ter eventos, você precisa ter uma renda. Você não pode ter aquele espaço nobilíssimo sem nada, entendeu? Sem ganhar em um custão. Então, como isso vai apequenar o clube? Nós temos o Maracanã para os grandes jogos. Eu espero que tenhamos muitos grandes jogos. Mas para isso, você tem que estruturar o clube, você tem que ter time melhor, você tem que disputar campeonatos. Aí nós vamos ter públicos para 40, 50, 60, como o time lá da Cruzada tem colocado no Maracanã. Então, a gente estava soltando, se derrubando rápido, eu já, assim, que o mês de hoje, quando bota um grande público no Maracanã, hoje está sendo 25, 30 mil. Então, hoje, você há de convir que o time não tem correspondido. Veja a nossa posição na tavela. Basta pouquíssimo, mas para a torcida do Fluminense, pouco é muito. Qualquer movimento, qualquer coisa que se faça, a torcida vai, a torcida comparece, porque é uma torcida, como eu disse, é o nosso maior patrimônio. A nossa torcida carente. Ela salvou o Fluminense quando ele caiu para a Série C. Nós tivemos aquele momento trágico da nossa história. Na nossa história, ela salvou o clube, ela abraçou o Fluminense com rendas incríveis. E ela vai fazer isso de novo. Agora, é preciso que as pessoas entendam que Laranjeiras será a nossa casa para jogos de médio e pequeno corte. E será um alçacão. Então, se você pegar uma média dos jogos, muitos dos jogos faremos em Laranjeiras. Certo? E detalhe, faremos com conforto para a torcida, faremos com conforto para o visitante, porque para fazer o projeto, a gente teve que vir na contramão. Mesmo tendo um estádio que é parado, não funciona já há algum tempo, por inúmeros motivos, problemas de desgaste do tempo, arquibancada não está de acordo, está tudo torcedor. Então, nós vimos antes, no nosso estudo conceitual, antes de começar o projeto, nós vimos o seguinte, o que impede de termos jogos nas Laranjeiras? Aí, vamos na contramão. Bombeiro, Sete Rio. Então, o bombeiro falou assim, olha, está tudo torcedor, tem que ter os monitórios, as saídas, tem que ter área para o deficiente físico, tem que ter bares, tem que ter banheiros, entendeu? Tem que ter ambulância, tem que ter lugar para isso, tem que ter lugar para aquilo, para os escapes. Ou seja, a Sete Rio, olha, não pode ter estacionamento. O estacionamento é zero. Mas, nós temos o metrô muito perto. As arenas modernas, todas elas, não têm estacionamento. E nós temos estacionamentos, ônibus e... Transporte público é bom. A Laranjeiras fica muito bem situada. Então, não teremos nenhum problema. Então, resolvemos o problema. Tínhamos o problema da associação dos moradores. Conversamos com ele. Não há problema. Até porque nós não vamos construir um estádio em Laranjeiras. Nós temos um estádio tombado, certo? Que não está sendo usado. Como é que você pode ter um bem tombado se a população não está usufruindo daquele bem? Então, já é um erro. Então, pegamos nisso aí. O outro elemento que nós vimos e foi muito bem aceito foi junto à prefeitura. E junto aos órgãos de patrimônio histórico. Todos, a CDF, afinal de contas, o estádio do Fulminense fez 100 anos. A seleção brasileira começou nesse estádio. Tem toda uma história. Acabou de completar 100 anos. O primeiro estádio. E onde a seleção teve 100 pessoas primeiro gol, primeiras conquistas. Ou seja, é um estádio emblemático. Se isso a pequeno tudo, você consertar, arrumar a sua casa, eu não sei mais o que você pode fazer para engrandecer. Agora, vamos dar o passo de cada vez. É óbvio que isso não é toda a solução dos nossos problemas. Em primeiro lugar, torcida tricolor. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. O Fulminense, mais do que a situação financeira, vem ao longo dos anos por diversas gestões catastróficas, perdendo a sua identidade. Precisamos resgatar isso. E aí, com a nossa casa arrumada, com mais dinheiro entrando na nossa combalida caixa, o Fulminense vai mudar de patamar. Agora, isso é só o start. Nós precisamos agora ter uma gestão que compartilhe realmente o verdadeiro Fulminense, que faça o clube rumar para a modernidade, mas de maneira definitiva e não paliativa. Isso aí. O pessoal da interação está mandando aqui as perguntas. O Fernando Beirão Sena vai dar certo, Maranjeiras. O lugar é sábio. Ramon Cavanha revitaliza já. O Eriton Knocken, a verba e a viabilidade do projeto. Ele pergunta. Sim. As pessoas dizem assim, ah, o projeto está no papel. O projeto no papel custa muito caro. Principalmente quando você tem um deno tombado, como é o Fluminense, como é o estádio e a sede. É, Gustavo, até para o pessoal poder entender, quando se bota um projeto no papel, o cara não vai no AX. O cara olha lá, tira uma foto, desenha, um projeto conceitual. Pega um par de plantas. Tem vários profissionais envolvidos para poder estruturar o papel. Você tem que contratar arquitetos, você tem que ter toda uma... Até que vai tombado também. E detalhe, sem um centavo, é custo zero, zero para o clube. O Fluminense não colocou nenhum centavo, porque nós, assim, decidimos. Nós vamos fazer o projeto dessa maneira. Agora, no projeto conceitual, nós tivemos que pagar os profissionais, e ainda estamos pagando. Então, graças a alguns tricolores ilustres, ilustres não, porque todo tricolor é ilustre, certo? Mas os tricolores mais próximos, e que tinham disponibilidade financeira naquele momento, colaboraram com cotas para que a gente pagasse o arquiteto, para a gente... Para que o estudo... Exatamente. Então, o que foi feito? Como o Fluminense, o dinheiro não podia, embora o projeto, o projeto é totalmente apolítico, é bom que se frise isso, e do Fluminense, o projeto é do público, nós não tínhamos como abrir para a torcida, nesse momento, nada. Tinha que ser um grupo pequeno, porque tudo isso poderia virar porco, certo? É uma fase muito difícil, porque você tem que levar o projeto para o INEPAC, para depois, sim, com o certificado... E aí, professor, o que é INEPAC? INEPAC é o Instituto Nacional de Patrimônio Histórico. Então, qualquer bem tombado, como é a sede do Fluminense e o estádio, que também é tombado, tem que passar pelos órgãos, como o INEPAC, como o IFAM, que vão dar o aval para... Olha, continuem a fazer o projeto, isso não pode, o senso não pode, pode mexer nisso aqui, não pode, porque... Todo mundo só... Exatamente. Por exemplo, só para situar, a entrada da sede, certo? É bom que se pense, porque mesmo em jogos do Fluminense, o Fluminense terá sua vida normal como clube. Façamos uma linha imaginária ali, para quem conhece o Fluminense, nas catracas. Quem for jogar tênis ou for para a piscina, entrará no clube normalmente, em dias de jogos, certo? Então, a entrada do clube terá que ser totalmente flexibilizada, como era em 1919, 1922. E era lindo, entendeu? Lindo, exatamente. Então, você tem que fazer aquilo igual, para que o público entre e saia normalmente. Tivemos com pessoas da Globo, para saber onde o caminhão fica, tudo isso foi feito. Então, o estudo de conceito, nós fizemos a Maquete, chamamos a imprensa para conversar um pouco sobre isso, e foi uma aceitação excelente da torcida como resposta e deles, como transmissão de jogos. Eles viram-se pela primeira vez, pela primeira vez, alguém que está fazendo um projeto, procurou a televisão para saber como vai ser a transmissão. como se está melhor. Como se está melhor. Como se está melhor. Exatamente. A gente não está se preocupando que nem a casa, mas nem quem está em casa. Exatamente. Você vê, assistir bem o jogo. Então, isso é uma questão de viabilidade para... Por exemplo, se o presidente Abade, Pedro Abade, que nos apoiou, meio que timidamente, mas apoiou, se ele tivesse permitido algumas coisas, nós estaríamos numa situação melhor hoje. Talvez captando os recursos. Por quê? A própria CBF, algumas empresas têm interesse em fazer o estádio, a sede também. Então, isso já estaria mais avançado. Então, a pergunta do nosso psicólogo aqui... Inclusive, o David Rodrigues faz a mesma pergunta. Sim, mas a pergunta é óbvia. Todo mundo quer saber como vai ser pago. Como vai ser pago. E nós seremos loucos de trabalhar nesta maneira e já não ter alguma coisa... Exatamente. Inclusive, já fomos procurados para isso. Agora, antes disso, temos o passo definitivo. Primeiro, o presidente, que é o mandatário maior do clube, tem que dar o seu aval, assinar, para que a gente possa levar o projeto que está pronto para o Instituto Nacional Reino Unido. Depois disso, vamos começar a captar. E aí, vamos chamar a torcida, vamos apresentar para o Conselho Deliberativo algumas empresas. A gente não vai falar, obviamente, disso agora, mas esse caminho, por incrível que pareça, é mais fácil do que esse momento. Porque ele é inverso. É, exatamente. Esse momento é inverso. É que as pessoas... Não, mas... Não, espera aí. Eu vou esperar mais um pouco. Mas eu vou esperar mais um pouco. Eu não pago o arquiteto. O cara que fez a planta, que fez a maquete eletrônica, eu não pago nada. Eu não consigo andar. Entendeu? Se o presidente também não assinar, também não adianta. Uma dúvida seria mais organizada. O que falta do presidente atual? Você falou que sua base tivesse tido um dado, um incentivo maior, projeto que já estava mais avançado. Então, o que falta do presidente atual, do Mário do Tempo, esse incentivo para o projeto começar a andar de vez? Sim. Tivemos uma reunião muito boa com o Mário. Assim que ele assumiu, uma reunião produtiva, ele se mostrou interessado no projeto. A gente explicou todas as nossas... Tudo que tínhamos feito, o que pretendíamos e aonde a gente queria chegar com relação ao estádio. E sem prejudicar o Maracanã, só fazendo um parênteses, as pessoas... Ah, não, eu quero um estádio para 40 mil, 50... Eu também quero. Agora, cadê o terreno? Onde será? A cidade do Rio de Janeiro, as pessoas precisam entender, não tem tanto espaço assim para você fazer um estádio. Não dá para jogar aquela bola de terra. Não tem condição nenhuma, o dinheiro não. Custa muito caro. Então, nós não temos o dinheiro. Mas nós temos o nosso estádio. E temos o Maracanã. E as pessoas... E é nosso estádio também? E as pessoas... Exatamente. Exatamente. E é nosso estádio também? Exato. As pessoas interessadas. Tem pessoas que interessam... E o que o Gustavo está falando aqui, talvez para quem não esteja conseguindo entender de alguma maneira, você deve estar pensando assim, não, o Fluminense não tem dinheiro para fazer nada. O Fluminense não tem dinheiro para comprar um terreno e para montar um estádio. O dinheiro dele... Eu só... O Fluminense não tem dinheiro. Ele já tem um estádio, tem pessoas que interessam... Eu só toquei esse assunto. O que eu peço... O Fluminense não está... Vale lembrar o Palmeiras. Quem foi no Parque Antártica, eu já fui no Parque Antártica, antes da reforma, era um lixo. Era um chiqueiro. O Palmeiras não gastou. Beleza? A estrutura do terreno era maior? Era. Mas existe um projeto que mostra que existe viabilidade e que dá para fazer alguma coisa na hora de ir. E retorno. Então, por que a gente fala que o processo... Nesse momento do projeto, na captação, a estruturação está dentro. Mas quando começa a captação, o movimento é inverso. Pelo que o Gustavo já falou, não existe casa de show na Zona Sul. Nós temos um... Não vou dizer que é uma caixa forte ali, tipo a do Tio Patinhas, que a gente vai pular ali, vai estar cheio de dinheiro. Centro de convenção. Mas a gente tem uma possibilidade... Vamos ter um centro de convenções, vamos ter um restaurante panorâmico, vamos ter camarotes, vamos poder fazer, ganhar dinheiro. É um sonho. Não sei como alguém pode ser contra esse tipo de coisa. Eu só queria concluir. Eu falei, citei no Pedro Abad, por que a coisa não andou e alguém parece que perguntou isso. simplesmente pelo seguinte. Ah, não! Vamos nos apequenar, quando está de algumas pessoas que estavam com ele, eu espero que algumas que estejam com o Mário hoje, não pensem da mesma maneira, porque a mania de grandeza, todos devem ter mania de grandeza, mas tem que ter competência para ter essa grandeza e conquistar as coisas. Você conquista as coisas com humildade. se a pessoa não tiver. Para mim, a pessoa que não é humilde não é inteligente. Entendeu? Quem é humilde é inteligente porque está sempre aprendendo. Então, por que ele foi tímido? Apoiou, mas tímidamente. Por quê? As pessoas que falavam muito para ele, diziam o seguinte, na pequena, nós vamos fazer um estádio para 40 mil, cadê? Cadê o terreno? Cadê o estádio? Não tinha para nada, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Todo mundo quer, quer um estádio para 60 mil pessoas e quer que esteja como o Baia de Munique, como o Borussia Dortmund na Alemanha que a média é a capacidade de estádio. Nós estamos em outra realidade. Então, vamos dar um passo para dar outro e sair desta situação. Não sei quem conversou comigo falando do São Paulo. São Paulo não era nada antes do Morumbi. Gramou, ficou comendo grama há 10 anos para fazer o Morumbi. Quando fez, vejo São Paulo. Vejo que o São Paulo ganhou. Então, é preciso que as pessoas tenham paciência e ganhem. Primeiro, resgate a dignidade. Torcedor precisa voltar a andar com a cabeça erguida. Que orgulho. Que orgulho de vestir a nossa cabeça. Segundo lugar, a imprensa vai nos respeitar mais que hoje nós somos a geni do futebol. Nós precisamos ter resgatar a nossa dignidade. e ter identidade. Com isso, virá credibilidade. E com credibilidade, virão os investidores. Então, é mais ou menos por aí. Não sei se respondi, talvez tenha me excedido. Mas... O Tiago Pereira, é uma hipótese, eu não sei se você vai ter essa resposta, mas você pode dar uma ideia. Quanto tempo para terminar considerando o começo de obras em janeiro de 2020? Supondo. Quer dizer, você tem alguma ideia de quanto tempo precisaria para se fazer essa reforma com tudo engatilhado já e tudo fluindo? Você acha que é maior do que para um ano? Sim, um pouquinho mais. Talvez o Pog fosse a pessoa mais indicada para ter arquiteto. Então, eu acho que o que será mais demorado é a parte do restauro. Ali na sede, na entrada, flexibilização daquele espaço, talvez isso demore um pouco, mas não é uma obra... Não passa de dois anos. Não, não. Não passa de um ano e meio, dois anos, é a obra... Nós poderíamos estar em outro patamar se não tivesse tanto... Gustavo, meu filho de oito anos mandou agora um rap aqui para mim. Sim. Ele perguntou assim, e o parquinho? Vai para nós. Ah, sim. É uma boa pergunta. Aliás, uma das coisas que inviabilizou a minha candidatura em 2004 foi o parquinho. As mães, porque eu tinha um prédio administrativo, que aliás foi aprovado pelo INEBAC na época, as mães me odiavam pelo parquinho. A primeira coisa que nós fizemos no projeto, além de conversar com o Sete Rios, o Bombeiro, essas coisas, foi ver onde fazer o parquinho. Onde será? Onde vai o parquinho? Por quê? Se não fizer isso, não tem projeto. É verdade. O que me nesse é assim. E até acho normal. Então o parquinho vai para perto da piscina, onde é o estacionamento, com brinquedos novos, as mães e os pais podem ver os seus pimpolhos lá brincando na piscina. Ou seja, vai ficar, garanto, muito melhor do que o lugar onde está. E vai deixar esse lugar que é um lugar nobre, não que o parquinho seja um lugar nobre com as nossas crianças tricolores. É claro que é. Mas vai para um lugar muito especial e aquele lugar novo dará uma nova feição, uma nova cara para o Fluminense. Então é por aí. Pois é. Então assim, Gustavo, a gente precisa que o Mário, o momento agora, o torcedor entender, a gente precisa que o Mário acate, aceite de trocar com a gente, o Fluminense vai precisar entrar com alguma verba o menor que seja, ou não precisa, o Fluminense, o grupo consegue botar em prática isso e aí já com tudo aprovado, ele é pac, tudo, aí consegue, aí os investidores vão vir, já dão o dinheiro de lato, e aí vamos começar a obra. O que nós precisamos agora é que o Mário, eu estava falando isso, acabei falando outra coisa, mas o Mário, já tivemos essa reunião, a reunião foi muito boa, mas talvez pela agenda do presidente, pelo momento conturbado que a gente está vivendo, e a gente entende, ele foi adiando essa segunda reunião, essa segunda reunião era para formar uma comissão que é justo que o presidente que assume tenha pessoas da confiança dele dentro da nossa equipe, é justo, certo? Então, ele inclusive falou do pai dele, que parece que é engenheiro, eu acho isso muito bom. Então, nós esperamos que essa semana, ou no mais tardar, na próxima semana, tenhamos essa reunião com o Mário, e ali ele possa dar realmente o aval para que a gente continue e leve o projeto adiante. Eu acredito, sinceramente, pelo que conversei com ele, não só na primeira reunião, mas ontem, inclusive, que ele esteja querendo o projeto, que ele sinta a importância do projeto para o momento do Fluminense, para que a gente possa sair de uma situação muito desagradável e ruim. Nós vamos resgatar muita coisa, eu acredito que o Mário não vai negar essa... Pelo que eu conversei com o Mário anteriormente à campanha, a gente sempre tem alguns papos sobre o Fluminense, e ele sempre foi entusiasta da reforma da área, ele sempre achou que o Fluminense tinha que voltar para casa. Isso aí é... Eu acho pouco provável... Mas aí começa a ouvir um, começa a ouvir outro, e desvindo, isso é um problema. Eu acho pouco provável. Agora, resumindo, resumindo, a documentação está tudo ok já? Está tudo ok. Para estartar a sua falta agora... Precisamos ainda. O Mário assinando, dando esse ok, até o final de outubro, consegue sair por isso, não me engano? Isso não posso te precisar das datas, porque você leva para o INEPAC, tem um período de avaliação do projeto, mas a gente espera ser aprovado. A gente já conversou, a gente, pela experiência do projeto do Centro Cultural que a gente tem, que existe uma grande possibilidade do projeto ser aprovado, até porque todos têm interesse, inclusive a CDF, não teria motivo, já que cumprimos tudo com o Estatuto do Torcedor, tudo direitinho, não seria não desrespeitando nada do que o patrimônio perde, as exigências, está tudo certinho, então, não há nenhum motivo para que isso não seja aprovado. Sendo aprovado, aí sim, o projeto começa uma outra etapa que é mais rápida, porque a gente já tem mais ou menos uma, virtualizando, uma estratégia para o projeto nessa fase, que, com o apoio do presidente, eu tenho certeza que ele vai apoiar, isso pode andar mais rápido. Presidente, olha só, presidente Maio, Gustavo falou aqui, você conhece o projeto, eu vejo com muita subimportância para o Fluminense e para o retorno das laranjeiras, a gente pode ter o Maracanã para jogar um pouco maior, pode no futuro pensar em alguma coisa, mas a gente tem que pegar alguma coisa palpável agora. então, eu sei que você não é uma pessoa que vão influenciá-lo de coisas ruins, de negatividade, porque eu sei que tem pessoas ao redor que acham que as laranjeiras é assim, que a sala, eu acho que o Zílio, Gustavo, de repente, a gente consegue botar 20 mil pessoas lá. Sim, mas a gente tem que trabalhar e ser. Exatamente, aí você vai ter que mexer nas quadras de tempo, mas para os filinos não mexer em casa de Marimbó, fazer o que é possível, com conforto para a população. Então, presidente, olha com carinho mesmo, vamos mudar a sequência a isso, vai ser nossa opção. Vamos voltar a ter sócios, pode ter certeza que de cara entre 40, 50 mil, quer dizer, esse nosso projeto que a gente pede para ter sempre o sócio, a gente com certeza vai ter mais facilidade para termos, resgatar a nossa alma, eu acho que ali é a história de muita gente e é viável. eu tenho oportunidade de estádios do Brasil inteiro e eu vejo estádios que, eu vou dizer uma coisa, ele entraiava no meio de ruas, numa situação pior que a nossa, o estádio está lá. A própria comunidade. É, então são vários estádios que tem. Então, eu acho que o Fluminense não vai gastar dinheiro, o estádio já está lá, o projeto é caminhão, como eu vejo todo o grupo que o Gustavo falou, tantas pessoas, tantas pessoas, amigos queridos também. Então, assim, eu queria que se fosse visto com carinho isso, avançasse rápido, não se deixasse traiar os ouvidos por outras coisas, ele não vai arrumar terreno, não vai arrumar estádio em algum lugar. Você já tinha falado isso, inclusive. Será laranja, vamos jogar no Maracanã, vamos jogar no Maracanã, porque tem um contrato agora, somos a metade do Maracanã, né, é meio amigo. então assim, vamos ter carinho, podemos deixar o Maracanã só para eles. Exatamente. Então, vamos seguir, vamos tocar isso aí, mas de repente, quem sabe, em 2021, a gente está podendo jogar na nossa casa, né, vários jogos, porque com certeza, cariocas, cariocas todos, cariocas todos, jogos médios, tal, a gente vai poder jogar vários jogos, a Copa do Brasil, as primeiras fases do Brasil, a torcida visitante terá toda, dentro da regulamentação, todo o conforto e segurança. Então, nós podemos jogar qualquer jogo lá. Olha, então, eu espero que seja visto com carinho isso, teve esse corte hoje no programa, porque teve esses picos de luz aqui, né, mas, graças a Deus, foi exatamente no momento que estávamos falando aqui, quer dizer, nós começamos a... A senhora vai ficar nervosa comigo, mas só para encerrar, a última pergunta, você falou da torcida visitante, não tem perigo nenhum de confronto, que é um... Não, nenhum, nenhum, nenhum. Vem pela praia de Botafogo, vem a... Não, não há a menor chance de confronto, porque ela vai ficar isolada embaixo dos camarotes, ela vai ficar em um setor bem... Onde... Diagonal ou agregou? Em diagonal, onde é possível, não existe outro lugar, né, é possível, saída independente, com entrada, para deficiente, com banheiros, com todo o conforto, com saídas... Não, o projeto é fatal. É, é preciso que as pessoas entendam o seguinte, 15 mil pessoas, com todo o conforto, no estádio, bonito, no alçapão, e vem cá, estudante, agora, para responder, para responder, de Manta Lida, pequeno, é jogar em Los Lábios, entendeu? Em Edson Passos, com todo o respeito, ao Alérica, e aos tígros. Isso é que é, a Pequeno Fluminense, jogando para 2 mil, 3 mil pessoas, no estádio, o que é de centro, o que é aquele que tem, que a gente vê tanto projeto na internet, é aquele que tem a arquibancada em diagonal, de produção, o que é a área da torcida. Sim, porque nós vamos aproveitar, na realidade, o prédio, o prédio, e aquela chaga verdadeira que nós temos, porque nós perdemos parte do nosso estádio, quando tem a duplicada, a Piero Machado, então, nós vamos compor aquilo ali, não só com a arquibancada, mas também com o prédio, que vem compondo, até o final, dentro da cota permitida, de todo o indivíduo, com os camarotes, com o panorâmico, para cobrir aquele espaço, que vai ser a nossa cara para Piero Machado. Olha, eu peço aos torcedores, vamos fazer um movimento laranjeira já, isso é importante, o apoio do torcedor, é o que? Subir a hashtag? Hashtag laranjeira já, isso daí a torcida vai dar força a esse projeto, nós já passamos aqui do tempo, já está quase uma hora e meia de programa, o Silêncio já está ali, esse esporte, esse corte e tal, mas a gente tem também esse cortezinho que teve, tá? Vamos para as considerações finais, duas, as considerações finais. Guilherme, só para encerrar, da mesma forma que eu falei no início, eu volto a tocar nesse assunto, para mim, não existe isso, o torcedor não tem que ir em treino nenhum de jogador, quer cobrar, vai ao estádio, não pode existir em momento algum que existiu no sábado, e muita gente às vezes vai falar que o time jogou bem, que ganhou porque o torcedor foi lá cobrar, não existe isso, o time iria ganhar porque aconteceram coisas, eu não preciso ficar falando aqui, o pessoal já sabe, a gente bateu um papo aqui, o pessoal inteligente sabe porque que o time ganhou, não foi por causa de cobrança nenhuma de torcida, se for por isso, o Cruzeiro agora começa a ganhar também, porque os caras já rebondiram lá, então galera, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Rodrigo, o programa hoje rendeu, falamos vários assuntos, vários temas, bacana, a presença do Gustavo aqui, fantástica, falando sobre Laranjeiras, a gente já estava querendo fazer aí, já está subindo, o pessoal não estava aqui, hashtag aqui, todo mundo fazendo hashtag Laranjeiras já, obrigado pelo carinho de vocês, suas considerações finais, esse programa é maravilhoso hoje. É, sim, as considerações finais, não pode ser outra, se não agradecer ao Gustavo, por ter vindo aqui, eu agradeço, foi um papo muito bacana, muito esclarecedor, quiseramos nós tiver, ter mais duas horas de programa, que a gente ia esmiuçar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais esse projeto, ele falou superficialmente, mas o Gustavo ter toda a explicação na melhor forma possível, eu acho que todo mundo conseguiu entender em que ponto está o projeto, e o que precisa que ele continue andando. Então, assim, estamos num ponto do caminho, que é o start do Mário, e que não tenho dúvida que ele vai dar. E agradecer a todo mundo por ter compartilhado aí, ter feito a presença aí no Facebook, pedir desculpa pelas escalas de energia, apesar de não ser uma culpa diretamente nossa, mas é chato, a gente também não gostaria. E mandar um abraço para a galera, estou indo lá, ensaio do bloco agora, a bateria já está lá, bloco minha raiz, ensaio da bateria, rua, atrás do setor 13 da Sapucaí, na quadra da Alegria da Zona Sul. Valeu, galera. Renatinha, sábado, estou aí. Gustavo, o meu Gustavo Maris, é um prazer, uma honra ter aqui, porque a gente teve como amigo já uma coisa prazerosa, ao extremo, a nossa amizade, e ter eu aqui, falando para a torcida do Fulminense, explanando o processo todo de revitalização das Laranjeiras, com maestria, como você fala, com conhecimento de causa, com o trabalho que vocês estão empenhados, nos dá muito orgulho, esperança, que o Mário abraça essa causa, a torcida abraça essa causa, hashtag Laranjeiras já, em todas as redes, em todas as mídias sociais, hashtag Laranjeiras já, eu peço para você, torcedor do Fulminense, vamos fazer um movimento gigante, para que isso aconteça o mais rápido possível. Obrigado por você ter vindo, é um prazer ter a sua presença, e desculpa, é um corte assim que teve, mas não atrapalhar nada, você, na verdade, vai ficar com um bloco exclusivo de vídeo, só para você falando sobre a Laranjeiras, que importou exatamente a questão da Laranjeiras. O senhor, boa noite, fala o que você quiser para a torcida do Fulminense, Gustavo. Galera Tricolor, acredite nesse projeto, acredite que vamos resgatar a nossa dignidade, acredite que nós vamos conseguir arrumar a nossa casa. E a partir disso, vamos dar o salto que o Fulminense precisa e voltar para o lugar onde o Fulminense jamais deveria ter saído. Então, nós vamos fazer o projeto. O presidente Mário Bittencourt tem certeza vai abraçar o projeto. Estamos todos juntos agora, não é momento de divisão, nós precisamos somar e principalmente multiplicar e vamos estar juntos em prol do Fulminense. O que interessa é o Fulminense Futebol Clube, a nossa maior, a nossa grande paixão. E nós não vamos deixar esse clube morrer. fiquem tranquilos. Então, vamos apoiar. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que eu tive de falar um pouco do nosso projeto e agradeço muito a Fulminense pela oportunidade. Um grande abraço para a nossa querida galera Tricolor. Bom, estamos acabando o programa. Quero convocar todos vocês que puderem, logicamente, reducidamente, estarem no Engenhão domingo às 16 horas. Vamos ter 10% da carga, não sei, acho que é 4 mil torcedores, é uma vez, atrás do gol na Sul, 3,500. E eu acho que deve começar a vender amanhã ou no março, lá da quinta-feira. Vamos lá dar força para o nosso time. O nosso time precisa da torcida apoiando. O nosso espaço é menor, mas a gente, com certeza, estando lá presentes, gritando, a gente vai dar uma atmosfera boa, uma energia positiva para o nosso time. E obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E para lembrar, Mesa Redonda é um programa patrocinado por Marejo. Compra, venda, aluguel de imóveis e Delírio Café, o primeiro Delírio Café das Américas. Um abraço do meu querido João. Uma boa noite, um beijo no coração de vocês.